Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Sroid Lange e trago hoje a vocês o episódio 13 de Castlevania, Sinfonia da Noite. Agora que no episódio anterior eu mostro pra vocês como matar o Grahan, da maneira errada né, porque eu matei o Grahan e o jogo se encerrou logo. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como matar ele do jeito certo e assim a gente conseguiu zerar muito bom. Bom, primeiramente vamos, pra finalizar essa grande aventura, eu acho que é bom a gente revisitar certas áreas do castelo. Porque na verdade a gente precisa matar o Grahan tendo 3 almas específicas, no caso. A gente precisa ter equipado com a alma do Red Demon, a alma do Giant Bat que eu já tenho e a alma da Sucubus. Então primeiramente eu vou procurar nessa área aqui uma Sucubus, que eu possa grindar a alma dela né. Eu nem estou lembrado onde é que eu posso achar uma Sucubus básica aqui, mas acho que por aqui eu vou achar. Esses corredores mais baixos, até que uma delas. Se bem que essa aqui não é a melhor delas pra gente farmar a alma dela né. As famílias... Ah, achei rápido a alma dela, que legal. E a habilidade que essa alma me confere é absorver HP quando um ataque normal é entrega a um inimigo. Ou seja, eu já tenho duas das almas necessárias. E agora eu preciso matar um Red Demon. Onde é que eu posso achar um? Eu lembro que tinha uma nas catacumbas né. Nas cavernas subterrântes do castelo. Então eu vou lá agora. Espera aí. Deixa eu me evadir desses inimigos aí. Eu quero ir pra sala de teleporte. Até bem aqui ó, sala de teleporte. Cuidado com esse cara aqui, que é o Lubicante. Espera aí. Vem a cá Lubicante. Deixa eu ver uma coisa se tem algum save point. Não tem mais save point pra mim né. Mas eu vou entrar aqui para sala de teleporte. Vamos agora para as cavernas subterrâneas do castelo. E é... Pela enésima vez. Mas é lá que tem um ponto legal para a gente conseguir uma alma do Red Demon né. Nossa, levei um danozinho legal aí. Não confunda com o Arch Demon. Que é um outro tipo de demônio. Na verdade o demônio que vocês estão procurando é o Red Demon. Que ele solta bolas de fogo na gente em vez de bolas místicas né gente. Matei ele facilmente usando a minha nova espada. Que essa espada aqui também parece bacana. Toma isso aqui, Corgon. É, acho que agora o jogo está ficando um pouco menos difícil né. Porque antes estava impossível matar esse pessoal aqui. Então eu vou logo fazer isso. Pegar essas três almas chave. E depois ir enfrentar o Graham. Porque, como é que eu posso dizer. Porque quando eu matar o Graham do jeito certo. O jogo não vai terminar aí. Eu não vou zerar o jogo ainda. Eu vou poder continuar explorando o castelo. E logo após eu enfrentar o Graham. Vai ter uma alma extra para eu pegar. Que vai ser a alma do Black Panther. Que vai permitir eu andar bem mais rapidamente pelo castelo. E isso para mim é prioritário né. Conseguir um meio de locomoção mais rápido. E vai me ajudar bastante. A fazer a grande caçada das almas. Que eu vou fazer posteriormente nesse jogo. Até aqui todo mundo. Nossa. Minha espada está causando mais dano do que meu. Até aqui o Red Demon. Esse aqui é um bom ponto de grind. Da alma dele. Se bem que ele não está sofrendo muito dano dessa espada aqui né. Será que ele é resistente a espada das trevas? Se eu tentar leviar a Tana ele. Aí mesmo que não vai dar certo. Para equipar. Talvez a. Cadê aquela outra espada que eu tinha? A espada de gelo. A Rhab Sword. É melhor. Vou matar ele usando a Rhab Sword repetidamente. Até ele dropar a alma que eu quero. Creio que não vai ser tão difícil assim. Porque é uma alma necessária. Para conseguir um zeramento do jogo né. Então eu suponho que o jogo não ia ser troll. De colocar ele uma alma rara né. Opa. Nada disso. Vou sair daqui. Eu só quero ir no save point. Para salvar e aguardar meu progresso. Beleza. Vamos agora voltar lá. Para nosso grinding. Oportuno. Eu acho que quando eu peguei a alma das sucubus rapidamente. Porque foi um mero golpe de sorte. Não foi. Necessariamente por outro motivo. Vamos lá. Fique aqui matando esse demônio vermelho. Três ataques ele morre. Ou quatro ataques. Pelo menos essa abriguinha de braço dele né. Mas eventualmente ele vai dropar a alma que eu quero. Deixa eu ver o que tem equipado aqui. Eu estou equipado com Harry Ring. Que aumenta a minha luck. Também estou equipado com Gust Dance. Então eu estou o mais preparado possível. Para pegar essa alma dele né. Estou com a minha luck aumentada. Que luck é um status que afeta a taxa de drop rate das almas. Isso com certeza né. Ae consegui. Flame Demon. E é o seguinte. Se vocês forem aqui na Soul Set. Equipar. Flame Demon. E Giant Bash. Estou com duas das almas chaves equipado. Só que eu não equipei a terceira alma que é a duas sucubus. Olha o seguinte. Eu posso soltar os foguinhos parecidos com o Drácula né. De maneira semelhante ao que o Drácula faz. Que é soltar foguinhos dessa forma aqui ó. Se eu me transformar em mocego eu não posso atacar né. Como vocês podem ver. Mas. Se vocês equiparem as três almas certinho. Flame Demon. Giant Bash. Sucubus. Quando vocês se transformarem em mocego. Vocês podem soltar fogo ó. Ou seja. A combinação das três almas. Dá essa habilidade para vocês. Agora eu vou equipar de volta aquela outra arma. Aquela de Bog. E agora vamos voltar para o topo do castelo né. E assim nós enfrentamos o Graham mais uma vez. Dessa vez para valer né. Espera aí. Deixa eu sair daqui. Matar esse gargol. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Eu nem posso mais usar minha locomoção rápida. Porque eu gastei todo meu MP. Para fugir daqueles Reapers né. Essa alma aqui é interessante. Essa alma das Sucubus. Porque toda vez que eu ataco o inimigo. Eu recupero cinco de HP. E isso é bastante legal. Até quando eu mato o Candelabro. O jogo considera né. Porque basicamente. Acho que a Sucubus. Representa o poder de sugar sangue do Drácula né. Porque vocês. Não sei se vocês percebem. Mas quando eu equipo essas três almas. Eu basicamente estou personificando o Drácula. Eu estou. Equipando as habilidades mais conhecidas do Drácula. Que é. Transformar-se em um cego. Soltar a bola de fogo de sua capa. E. Chupar o sangue dos outros né. Então por isso que quando a gente enfrenta o Graham. Estando equipado com essas três almas. A gente vai desencadear uma Kitsin diferente. Que vai dar prosseguimento ao jogo. Esse que é o motivo né. Aliás. Deixa eu pensar bem aqui. E também tem algumas. Existem algumas. Como é. Ou não. Existem algumas salas do jogo que eu ainda não explorei também. Que talvez eu possa fazer isso agora. Ainda bem que eu tenho essa habilidade agora. Facita bastante meu trabalho. Em vez de ter que ficar. Andando nas plataformas ó. Em vez de voltar lá na. Na. No top floor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra cá. Pra capela. Que tem uma coisita aqui que eu queria pegar. Tem uma coisita aqui. E outra coisa. Eu vou equipar. Rune Ring. Pra aumentar a taxa de restauração do meu MP. Porque eu quero poder voar mais frequentemente. Usando meu. Bet né. Giant Bet. A gente tá indo pra estúdio agora né. Pra estúdio que é no caso é a biblioteca do jogo. E lá tem uma área que eu não explorei anteriormente. Porque eu precisaria desse rastão aqui pra pegar. E também lá vai ser um atalho pra eu chegar na. No Underground Reservoir. Nas cavernas subterrâneas né. Então vamos descer aqui. Lindamente. Vou tentar ignorar os inimigos. Que não é a hora agora de eu enfrentar eles. É só descer aqui. Deixa eu ver onde é que tá essa parte da biblioteca que eu tô almejando chegar. É aqui mesmo. Indo por baixo aqui. Nossa. Eu já tô tão avançado nos meus levels. Mas mesmo assim esse inimigo consegue. Tirar essa grande quantidade de dano meu né. Morra. Felizmente eu posso recuperar meu HP agora. Quando eu bato nos inimigos. Acho que essa arma. Essa alma das sucubus é bastante. Valiosa nesse aspecto. Ela não é tão ruim assim. Agora descemos por aqui. A gente já passou por aqui antes né pessoal. Vocês já devem se lembrar dessa área. Com precisão. Só matar todo mundo. Com um hit só de preferência. Beleza. Vamos saindo por aqui. Onde eu estou? É. Estou quase lá. Não se preocupem que. A hora está chegando. Que tem um item muito especial que eu tenho que pegar aqui. Salvar o jogo aqui por meio das dúvidas. Para vocês verem que tudo que eu falei até agora faz todo sentido. Essa história de usar as três almas. Chave para matar o Graham. Vocês descem aqui e pegam o terceiro tomo. Ancient Book 1. Que é o seguinte. Como é que vocês. Como é que eu sei tudo isso. Das três almas necessárias para matar o Graham de maneira diferente. Pelo seguinte aspecto. Olha eu cheguei na área proibida. Só que aqui eu não posso passar ainda. Essa área proibida eu preciso chegar do outro lado. Através do Underground Reservoir. Que é o seguinte pessoal. Vou mostrar para vocês aqui os itens. Os Ancient Books que eu peguei anteriormente. Cada um dos livros fala quais são as almas necessárias. Que eu tenho que equipar na hora de enfrentar o Graham. O primeiro espírito é um demônio dos fogos do Esferno. Ou seja, o Flame Demon. O segundo espírito é o Rei dos Morcegos. Ou seja, o Giant Bat. Que é uma alma que eu peguei depois de enfrentar o Balori. O terceiro espírito é um lindo pesadelo. É um bonito pesadelo. Ou seja, é a Sucubus. Que é uma sedutora que ela aparenta ser boazinha. Mas na verdade ela quer matar suas presas. Então ela é um pesadelo. Um pesadelo bonito. Então quando vocês pegam esses três livros. O jogo está inferindo para vocês. O jogo está... Como é? Dando a dica para vocês. De que essas são as três almas necessárias para vocês obterem. Poderem zerar o jogo e conseguir um zeramento bom. Pelo menos os livros tentam dar essa informação para vocês. Na verdade vocês não precisam enfrentar o Ground até o fim usando essas três almas. Basta que o último hit que vocês deem nele. O hit fatal nele. Quando vocês derem esse hit fatal. Vocês tem que estar equipado com essas três almas. Então vocês podem até usar outras almas diferentes. Se vocês quiserem. E dar a mesma coisa. Mas contanto que o último hit seja... Que vocês estejam portando essas três almas. No inventário de vocês. Melhor, equipado de vocês efetivamente. Prontinho. Prontinho. Agora nós vamos embora. E vamos enfrentar o Graha pela segunda vez. Yes. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Não. Eu tenho que ir por ali. Vou pegar um atalho aqui. Beleza. Acho que eu não vou mais precisar voltar aqui na capela, né? Não tão cedo. Olha, nunca mais na verdade. Está aqui. Vamos agora para o top floor. Ou será que está fazendo mais alguma coisa? Na verdade antes de ir para o top floor. Eu acho que eu vou dar uma visitinha bem aqui no... No salão de danças. Tem uma sala secreta que eu deixei de pegar. Por motivos ali à minha vontade. Eu não tinha ainda a transformação em morcego para fazer isso. Matei aqui essa bicha. Opa. Matei esse Queza Coach. Que na verdade é um nome interessante. O único outro lugar que eu já ouvi esse nome antes foi no Final Fantasy VIII. Que ele era um dos GFs. O Quasar Coach. Deixa eu ver se eu estou indo para o lugar certo. É só seguir esse... Corredor aqui direto. Que vocês vão chegar lá no destino de vocês. Mate esse Minotauri aqui. Olha. Peguei Minotauri. Aumenta minha força em oito pontos. Isso parece ser muito bom, né? Bem aqui em cima eu tinha uma parede que eu quebrei anteriormente. Mas eu não pude adentrar na área secreta por conta da minha falta de habilidades para isso. Vocês podem subir aqui tanto usando um morcego quanto usando um hiperpulo. Como eu estou fazendo aqui, ó. E aqui deve ter alguma coisa à nossa espera. Por exemplo... Dinheiro. Ah, é um dinheiro falso. É um Mimic. Nossa, eu tenho muita sorte. Eu estava precisando dessa alma. É uma alma um pouco rara de se obter. Eu consegui de primeira. Mimic, toda vez que eu levar dano, eu ganho dinheiro. Existe uma maneira de vocês abusarem dessa alma aqui grandiosamente. Consegui Sherman Ring. O que ele faz? Aumenta os pontos de experiência enquanto você caminha, enquanto você usa esse anel. Deixa eu testar aqui o seguinte. Quanto de experiência eu tenho agora? Eu tenho 1,68, 9,27. 9,27 são os últimos dígitos. Então se eu andar até aqui... 9,27. 9,27. 9,5... Hum, olha a minha experiência vai aumentando se eu caminhar enquanto estou usando isso aqui. Agora se eu, por exemplo, andar enquanto estiver na forma de vampiro. Será que ele contabiliza? Não, eu tenho que realmente caminhar. Que é uma coisa... É o que realmente inviabiliza esse anel. Se fosse um anel que eu tivesse pegado no começo do jogo, seria bacana. Mas agora no jogo que eu estou me transformando em vampiro direto. E daqui a pouquinho eu vou pegar a alma do... Do Black Panther. Não vale a pena. Bem pessoal, eu tive que dar uma pequena pausa, mas agora eu já voltei. Mas como eu estava falando. Eu tive uma sorte imensa em ter conseguido essa alma do Mimic logo agora. Isso vai realmente facilitar bastante o meu pós-jogo que eu vou fazer daqui a pouco. Mas enfim, vamos agora seguir em frente. Eu vou ter que passar pelos Inner Quarters, né? Talvez eu tenha um pouco de sorte e faça a Curly dropar a alma dela. Que seria uma coisa muito bacana. Porque a alma da Curly é o que está faltando para eu explorar a área proibida do castelo, né? Seria muito interessante se a Curly dropasse essa alma para mim. Em... Em homenagem a mim, né? Matando aqui esse pessoal. Eu estou com a arma mais forte até... É impossível de ser equipada agora. Se os inimigos não morrerem com o hit, deve ser porque eles têm alguma resistência. Porque eu acho que essa... Essa espada aqui, ela é do elemento Trevas. Eu acho que muitos inimigos têm resistência a esse elemento, né? Essa é a desvantagem. Se essa minha espada fosse um elemento sagrado, seria excelente. Que é exatamente o oposto. Muitos inimigos têm fraqueza ao sagrado. Já que esse castelo é uma entidade demoníaca. Supõe-se que seus habitantes também são entidades demoníacas. Então eles devem ser fracos contra o sagrado. Tem aqui a Curly. Vou fazer o seguinte. Só para garantir, eu vou aqui para a Gust Dancer. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ah não, aqui não é um bom lugar de farmar a Curly. Um bom lugar, realmente, eu acho que é aqui. É o melhor lugar para se farmar ela. Eu acho, né? Ou não. É, eu consegui. Curly. Essa alma aqui é muito bacana, olha só. Quando eu me transformo na Curly, olha só o que acontece. Ó. Iá. Pum. Legal, né? Eu me transformo num demônio. Só que demora um pouquinho. Venha. Ó, que legal, né? E agora que eu tenho essa alma, eu podia até mesmo explorar a área proibida do castelo, né? Seria uma boa ideia antes de enfrentar o Graham, né? Porque vocês já viram enfrentar ele no finalzinho do episódio anterior, né? Seria meio repetitivo vocês verem tão rapidamente enfrentar ele, né? Então, eu acho que eu vou dar uma passadinha. Então, isso aqui, ó. Curly. Legal. Aliás, essa alma da Curly é uma ótima ferramenta pra vocês saírem dos limites do jogo, por exemplo. Vocês sabem que o castelo tem uns quadradinhos que representam as salas. Só que é possível vocês saírem pra fora dessas salas, tipo, ir pra fora do mapa. Onde, por exemplo, tem um azul mais escuro, é onde vocês não deveriam ir. Mas se vocês usarem essa alma da Curly em certos pontos específicos do jogo, por exemplo, um lugar muito apertado pra caber o corpo dela, vocês podem acabar, tipo, sendo injetados pra fora do castelo. Isso é bem interessante pra pessoas que gostam de completar o jogo além dos 100%. Porque, ó, o mapa, ele computa até 100% de completude, né? O quanto você já pegar dos quadradinhos. Mas, se vocês pegarem algumas áreas fora do castelo, vocês podem pegar além dos 100%. Tem pessoas que gostam de fazer esse tipo de coisa, né? Gostam de... Espremer esses limites do jogo, né? Ai. Morre. Não dropou minha alma, né? Então, tem pessoas que gostam de fazer esse tipo de coisa com a série Castlevania. Eu não sou muito fã de fazer esses jogos mais bugados. Eu prefiro fazer o jogo na normalidade do possível, né? Agora vocês vão pra cá. E agora eu vou equipar o quê? Eu vou equipar... É... Vou equipar de volta o meu... O meu set que vocês já conhecem, que é Sucubus. Giant Bat e Flame Demon. Assim eu posso andar mais rapidamente usando a minha forma de vampiro, né? Vocês vão por aqui, como eu estou fazendo. Vamos agora adentrar na área proibida do jogo. Que é uma coisa que eu ainda não fiz, mas chegou a hora, né? Deixa eu ver se eu estou indo para o lugar certo. Não, aqui é um beco sem saída. Ha! Será que eu posso matar esse cara aqui mais facilmente? Olha, essa alma aqui é bacana, né? Minha espada está bem mais forte do que antes. Então eu acho que eu estou na vantagem aqui. Beleza. Eu fiz isso só mesmo para mostrar o meu poder. Na verdade não era necessário. Mas agora vocês devem subir aqui. Usar a forma de morcego. Vou usar essa forma para me evadir desses inimigos aqui que são irritantes, né? Pronto, é bem aqui que vocês devem se preocupar. Como atravessar essa cachoeira? Você tem que usar a alma da Curly. Mas antes eu vou logo explorar essa sala vertical aqui. Para pegar qualquer item que esteja tentando se esconder de mim. Talvez alguma sala secreta. Ou não. Por exemplo, tem uma sala aqui. Uma arma. Hongnus Spear. Isso aqui é interessante. Hongnus, na verdade eu acho que devia ser Longinus. Longinus, dizem que foi o soldado que perfurou o coração de Jesus. De acordo com a Bíblia, né? Tanto que tem até um evento interessante. Que do Final Fantasy X, a Ultimate Armour do Kimari era para se chamar Longinus. Só que eles censuraram e colocaram um Spirit Spear. Por algum motivo, né? Tive que ser essa Longinus. Olha! Ela é mais forte do que a minha arma atual. Eu vou ficar equipado com ela. E ela é do elemento Holy, pelo que está dizendo. Ela tem o atributo sagrado. Então isso pode ser bastante vantajoso para mim. Vou ficar equipado com ela por um tempinho. Toma isso aqui para você. Cuidado aqui com isso. Nada disso, camarada. Aí, matei você e peguei. Super Potion! Isso é muito bom. E agora o que está faltando é eu explorar. Tem uma portinha lá em cima que era bom eu explorar também, né? Deixa eu subir aqui rapidamente, usando meus poderes sobre-humanos. Ó, aqui era uma região restrita que eu peguei agora a Handgun. Essa arma aqui é interessante também, hein? Pelo seguinte aspecto. Deixa eu ver aqui. Handgun. Ó, eu posso atirar nos inimigos. É uma arma de longa alcança. Só que ela não é muito forte. Vocês perceberam aqui que o meu poder de ataque reduziu muito. Ó, se eu tirar qualquer arma de... Tirar minhas armas, se ficar sem arma nenhuma, Meu ataque é 82. Se eu colocar a Handgun, só aumenta um ponto. Não quer dizer que essa arma, apesar de ser de longa distância, Ela só tem um ponto de ataque. Uma coisa muito triste, né? Por isso que ela não é muito boa de se equipar. Eu vou equipar longe nos... Ó, e para vocês atravessarem essa cachoeira aqui, Vocês tem que fazer o seguinte. Vão no menu, equipem a alma da Andine. Para vocês poderem ficar pisando embaixo da... Na superfície da água. Em seguida peguem a alma da Curly. Na verdade tem outras duas almas azuis Que também fazem o Soma se transformar em alguma... Entidade demoníaca. Essas também vão servir para vocês fazerem o que eu vou fazer agora. Mas a da Curly é a mais fácil de pegar. Aqui tem mais exemplares. Então vocês vão aqui se transformar na Curly. Segura o botão R. Vocês vão se transformar na Curly. E atravessar isso aí, teoricamente, né? Deixa eu tentar de novo aqui. E é... É, conseguiu. Tem que ser bem da extremidade da água ali. Eu peguei Eversing. Deixa eu ver se essa armadura presta. É, aumenta a minha defesa. Então, tá valendo. E agora que eu já desequipei, eu vou... Já terminei de fazer o serviço. Eu vou tirar a Andina e colocar a Sucubus de volta. Eu vou ficar com a Curly por um tempinho pra me divertir um pouquinho. Porque essa alma é um pouco divertida, né? Cheguei na área proibida. Deixa eu só chamar aqui uma coisa, pessoal. Bem, pessoal. Eu acho que eu vou encerrar o episódio por hoje. Porque realmente eu já cheguei no limite do tempo aqui. No episódio seguinte, nós vamos explorar a área proibida com mais calma, tá bom? Então, aguardem-me. No próximo episódio de Castlevania. Área of Sorrow. Aqui quem falou foi o Sword Lange. E até a próxima. Tchau, tchau.